O que é isso? A cama toda e que se dane a cozinha que se exploda Meu bem, arruma no final do dia Pode esperar que eu vou chegar Casei, cheguei chegando e arrumando a cama toda Não sou machista, eu lavo toda a minha louça E tenho alguém pra completar meu dia Pode esperar que eu vou amar Se eu casei é tudo que eu quero nesse mundo Se ela arruma a cama eu lavo e limpo o chão Família é coisa séria, sem essa de Amélia Pra morar junto o segredo é divisão O amor é feito a dois Se ela faz feijão eu entro com arroz O amor é uma missão Todo dia é uma lição Casei, cheguei chegando e arrumando a casa toda Não sou machista, eu lavo toda a minha louça E tenho alguém pra completar meu dia Pode esperar que eu vou amar Se eu casei é tudo que eu quero nesse mundo Se ela arruma a cama eu lavo e limpo o chão Família é coisa séria, sem essa de Amélia Pra morar junto o segredo é divisão O amor é feito a dois Se ela faz feijão eu entro com arroz O amor é uma missão Não, não, não é submissão Se não gosta da responsa Não arrume alguém pra incomodar É melhor ficar sozinho E uma empregada contratar Não, 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 não